Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre depois do radar. A gente entra aqui um pouquinho depois do radar e vai até às sete horas da noite tratando de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário e direito imobiliário. Vocês sabem que vocês mandam as perguntas para cá e a gente sempre tem alguém que responde sobre qualquer um desses assuntos que nós mencionamos aqui na abertura do programa. E para que essas perguntas cheguem até nós, vocês podem usar qualquer um desses endereços que a gente está colocando aí na tela. Vocês podem telefonar para o 3230 1530, podem usar o nosso WhatsApp, que é 984516352, o nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br, ou então podem usar uma página que nós temos no Facebook, que é a página do consumidor. Perguntem, perguntem bastante. Apesar de que nós temos perguntas aqui que não é brincadeira, mas a gente vai atendendo sempre. Ninguém vai ficar sem ser atendido aqui no programa, tá bom? Todas as perguntas que chegaram nós vamos responder. Se não der para responder hoje, respondemos na próxima semana, se não na outra e assim por diante. Está bem, meus amigos? Eu sei que vocês gostam, vocês fiquem aqui, vocês escutem, porque as perguntas serão respondidas. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. E como é importante o programa de hoje, nós vamos tratar das nossas aposentadorias. Eu tenho o prazer de receber mais uma vez aqui, doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que é um dos advogados que mais sabe sobre direito previdenciário no Rio Grande do Sul. Boa noite, doutor Luiz Gustavo. Boa noite, Machado. Boa noite aos nossos telespectadores. Como eu sempre digo, os elogios ficam por conta da nossa amizade, né? É, é. Mas são elogios merecidos, são merecidos. Pode ter certeza absoluta, doutor Luiz Gustavo, que a gente fala aqui, se não o telespectador diz, pô, o senhor Machado está mentindo lá, tá vendo? Dizendo que o cara é bom e o cara não é bom. Quando eu digo, bom, isso é verdade. A gente procura juntar aqui os profissionais gabaritados para que vocês tenham sempre a melhor orientação. Já estou de óculos, sinal de que eu já vou começar a fazer as perguntas para o doutor Luiz Gustavo. A primeira vem da cidade de Guaíba e a telespectadora é a dona Fátima. Ela diz que tem 55 anos e não consegue trabalhar por problemas na coluna e numa perna já há seis anos. Ela passou por perícia no INSS, mas o benefício foi negado. Estou só por quê, doutor Luiz Gustavo? Olha, infelizmente isso tem acontecido de uma forma muito corriqueira. O INSS está fazendo um verdadeiro pente fino nos benefícios por incapacidade e esse foi até o nome dado pelo INSS, um pente fino nos benefícios. Como se houvesse ali tudo de errado na concessão desse benefício, quando não é verdade. E muitos segurados, muitos mesmo, que não têm condições de retornar ao trabalho, se deparam com uma perícia que na maioria das vezes não é uma perícia adequada. Quantas vezes nós lá no escritório nos deparamos com segurados, com clientes que nos dizem, mas doutor, o médico nem me examinou, ele nem olhou os meus exames, meus atestados e é o que infelizmente tem acontecido. Então, no caso da nossa telespectadora, muito provavelmente o que aconteceu foi que o médico indevidamente fez cessar o benefício, entendendo que ela estar apta ao trabalho. Se a nossa telespectadora entende que não tem condições de retornar ao trabalho, o que eu aconselho a senhora? Procure o Poder Judiciário. Procure um advogado da sua confiança ou procure mesmo a Defensoria Pública e ajuize uma ação contra o INSS, prove neste processo que o médico do INSS não agiu corretamente, que a senhora não retomou as suas condições, a sua aptidão para retornar ao trabalho. A senhora será submetida a uma perícia lá no Poder Judiciário e se essa perícia concluir que a senhora realmente não está apta a retornar, o INSS será condenado a restabelecer o seu benefício e mais, será condenado também a pagar todas as parcelas devidas desde a data da indevida cessação. Está vendo, dona Fátima? Eu estava em dívida com a dona Fátima porque ela mandou essa pergunta semana passada e a gente não teve tempo de perguntar aqui ou ela mandou num dia que não era do Previdenciário. E eu prometi a ela que hoje eu faria essa pergunta. Espero que a senhora esteja contente. Se não estiver satisfeito com a resposta, por favor, pergunte novamente. A dona Marlene, ela não manda dizer de onde é. Ela diz que tem 61 anos e nunca contribuiu para o INSS. Ela quer saber se tem como se aposentar por idade mesmo assim. A dona Marlene, né? Dona Marlene, infelizmente não. A senhora não tem direito à aposentadoria porque os benefícios do INSS, os benefícios de aposentadoria, são benefícios que exigem contribuição previdenciária. Se a senhora nunca contribuiu, a senhora não terá a contraprestação que é a concessão do seu benefício. Na situação que a senhora está, somente seria cabível a concessão de um benefício assistencial, que é um benefício da Seguridade Social, mas esse benefício é devido apenas a quem tem mais de 65 anos de idade e aquelas pessoas que são de baixa renda. Mas a aposentadoria, a senhora não tem direito, infelizmente, por nunca ter contribuído para o regime geral. E aí fica a dica, o senhor e a senhora que estão em casa, nos ouvindo, deem uma atenção para a sua programação previdenciária, né? Façam um planejamento previdenciário. Vale muito a pena. Além de ser obrigação de quem trabalha contribuir para o regime geral, quem exerce uma atividade remunerada é contribuinte obrigatório do INSS. E quem não exerce uma atividade remunerada, mas que mesmo assim quer se vincular ao sistema para ter direito a uma aposentadoria no futuro, pode contribuir como contribuinte facultativo, que é aquele contribuinte que, como o próprio nome indica, não está obrigado por lei a contribuir, mas que pode fazê-lo para ter direito a uma aposentadoria. Pois, do contrário, chegará mais cedo ou mais tarde, num momento da vida, que precisará do benefício e, infelizmente, não fará jus à concessão. Doutor Nils Gustavo, qual é o tempo mínimo de contribuição para que uma pessoa que contribua facultativamente se aposente? Como regra geral, o tempo mínimo de contribuição é 15 anos ou 180 contribuições. A aposentadoria por idade, ela exige uma idade mínima. A mulher se aposenta com 60 anos de idade. Mulher trabalhadora urbana se aposenta com 60 anos de idade. E o homem com 65 anos de idade. Mas não basta a idade. São necessárias, no mínimo, 180 contribuições mensais, o que equivale a 15 anos de contribuição. Então, a pessoa precisa ter, no mínimo, esses 15 anos para depois, quando atingir a idade 60 ou 65 anos, poder, então, ter direito a uma aposentadoria. Uma mulher que começa a contribuir aos 40 anos, por exemplo, 45, quando chegar na idade de se aposentar, se aposenta normalmente. Exatamente. E mesmo quem já está, por exemplo, uma segurada que tenha já 60 anos de idade e que não tem ainda os 15 anos de contribuição, pode retornar ao sistema e contribuir. Porque se ela já tem a idade, basta apenas chegar ao número mínimo de contribuições. Então, a senhora que nos ouve, o senhor que nos ouve, que pensa não ter direito à aposentadoria, porque faz, por exemplo, muito tempo que parou de contribuir, procure orientação. Talvez com mais um, dois ou três anos de contribuição, o senhor implemente, a senhora implemente as condições necessárias e pode ter direito a uma aposentadoria. Ainda que seja no salário mínimo, terá direito a uma proteção, sem contar, né, Machado, e aí eu me estendo um pouquinho, sem contar na importância de estar vinculado ao regime previdenciário para a hipótese de uma doença, de um acidente. Quem não está contribuindo está totalmente fora da proteção previdenciária. Se o senhor, se as senhoras estiverem contribuindo e ficarem doentes, sofrerem um acidente, terão direito a um auxílio-doença ou, quem sabe, até uma aposentadoria por invalidez. E quem estiver contribuindo também e vier a falecer, pode deixar uma pensão por morte para o seu dependente, para o seu cônjuge, para a sua esposa, enfim, para o seu filho menor. Tudo isso é importante. A proteção previdenciária, ela é de extrema importância e ela é necessária. Então, fica a dica aí para o nosso telespectador que, porventura, não esteja contribuindo. Está vendo? Quando eu digo as coisas aqui, eu digo com razão. O senhor Luiz Gustavo sabe, então, e eu acho que todo mundo tem que saber isso. É importante contribuir. Quem contribui já tem uma certa dificuldade, às vezes, em conseguir algum atendimento, alguma coisa. Agora, imagina quem não tem nada. Quem não tem nada, não tem nada mesmo. Vai ter que se virar sozinho. Mas muitas pessoas, Machado, e aí eu encerro, né? Muitas pessoas não contribuem por falta de orientação. E é isso que me, e essa é uma das coisas que me motiva a estar aqui nesse programa, né? O nosso programa é um programa de extrema utilidade pública e aqui a gente faz questão de orientar o senhor, a senhora, porque muitas pessoas, eu repito, não contribuem porque realmente não sabem que podem fazê-lo, que podem, contribuindo, às vezes, dois, três, quatro, cinco anos, ter direito a uma aposentadoria, utilizar aquelas contribuições que fez lá no início da sua vida laboral. Então, a orientação é sempre a mesma. Procurem um profissional da sua confiança e vá até ele. Leve a sua situação para uma avaliação, tá? A proteção previdenciária, eu repito, é de extrema importância. O senhor Paulo mora na cidade de Esteio. Ele disse que trabalha há 25 anos como motorista de ambulância. Ganha 40% de insalubridade. São 19 anos que ele trabalhou como CLI e tem seis anos como estatutário, sempre na mesma função. Ele quer saber se tem direito a aposentadoria especial. Paulo, pelo que tu referes na tua pergunta, hoje o senhor está vinculado a um regime próprio de previdência. O senhor deve ser servidor público municipal. O município onde o senhor trabalha deve ter um regime próprio de aposentadoria e o senhor está trabalhando e vertendo contribuições para esse regime próprio. Os regimes próprios não têm um regulamento muito específico a respeito da aposentadoria especial para os seus servidores, para os seus contribuintes. No entanto, isso já há decisões, inclusive, do STF lá em Brasília, dizendo que se o regime próprio não tiver regulamentação própria para regulamentar a aposentadoria especial, aplica-se então a legislação que se aplica ao regime geral de previdencial e NSS. Então, resumindo a sua situação, se o senhor tem 25 anos de trabalho exposto a agentes nocivos, o senhor tem sim direito a uma aposentadoria especial, mesmo que esteja contribuindo hoje para um regime próprio de previdência. Já temos aqui uma pergunta que nos chega do senhor Jorge, que é aqui de Porto Alegre, mais ou menos referente ao assunto que a gente tratou há pouco, doutor Luiz Gustavo. Ele trabalhou, o Jorge, durante muitos anos, sem carteira assinada. Ele quer saber se pode contribuir com os anos que faltam e, posteriormente, para se aposentar por idade. Pode. Senhor Jorge, o senhor não refere à idade que o senhor tem, mas vamos supor, vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que o senhor, ao longo da sua vida, tem lá 10 anos de contribuição e hoje esteja com 60 anos de idade. Então, o senhor não tem nem a idade necessária ainda e nem o número de contribuições. Faltam 5 anos para atingir os 65 e faltam 5 anos de contribuição. Se o senhor contribuir de agora até completar os 65, quando o senhor chegar lá nos seus 65 anos, o senhor terá 15 anos de contribuição, 180 contribuições mensais e terá também a idade e poderá, assim, ter direito a uma aposentadoria. Sem contar que, nesses próximos 5 anos, se o senhor voltar ao regime, se o senhor voltar a contribuir, o senhor também ficará protegido para uma eventual, para que essa cobertura lhe dê direito a um benefício, no caso de uma doença, de um acidente e até, quem sabe, se o pior acontecer, o senhor deixará protegida a sua esposa, os seus filhos menores com o direito à pensão por morte. Então, volte a contribuir. Volte lá, vá até o INSS. Se o senhor não tem uma inscrição, faça uma inscrição, seja como contribuinte individual, se o senhor exerce alguma atividade, seja como contribuinte facultativo, se o senhor não exerce nenhuma atividade remunerada, mas volta a contribuir. A dona Dora, que mora na cidade de Vacari, ela diz que faz 20 anos que ela é casada e o marido dela está doente, recebendo auxílio do INSS. A pergunta da dona Dora é a seguinte, caso o esposo dela venha a falecer, se ela quer saber se terá direito de receber pensão por morte? Sim, a senhora terá direito. Quem está em benefício junto ao INSS, quem está recebendo o benefício, mantém a sua qualidade de segurado do INSS durante todo o tempo em que recebe o benefício. Se algo acontecer com o seu esposo, durante este período que ele está em auxílio doença, a senhora terá direito, sim, à pensão por morte sem qualquer dificuldade nenhuma. A próxima pergunta é do senhor Gonçalves, ele mora aqui em Porto Alegre mesmo. Ele diz que tem 70 anos, se aposentou e trabalhou sempre na mesma empresa. Durante 12 anos descontou para o plano de saúde e gostaria de saber se pode continuar no mesmo plano aproveitando o tempo que descontei via empresa. Ele quer saber se pagará menos, não é uma pergunta... Seu Gonçalves, eu vou tentar responder a sua pergunta, mas também eu vou deixar aqui um conselho para o senhor. Renove essa pergunta no dia do direito do trabalho, quando estiver aqui o doutor Marcelo, o doutor Paulo, o pessoal lá do escritório do doutor Paulo Dias, né? Mas, em suma, a situação é a seguinte. Se o senhor, enquanto trabalhava, tinha um plano de saúde lá da sua empresa, o senhor poderá continuar vinculado a este plano dependendo do regulamento do plano de saúde. Se lá, quando a sua empresa aderiu a este plano, havia uma previsão para que as pessoas que se aposentassem pudessem continuar vinculadas ao plano, claro que, obviamente, pagando a sua parte e também a parte que era paga pelo empregador. Se o plano previa essa situação, o senhor pode contribuir. Do contrário, não. Mas, se o senhor quiser ter certeza absoluta, renove essa pergunta aqui no dia do direito do trabalho. Manda para a gente a pergunta aqui. Se o senhor não mandar, eu vou fazer aqui, senhor Jorge. Fique tranquilo. A dona Joana, que mora na cidade de Gravataí, ela diz que tem 63 anos e contribuiu apenas cinco anos, apesar de trabalhar a vida toda na informalidade. Agora, ela está com trombose crônica e quer se aposentar. Ela quer saber o que ela deve fazer. Bom, se a senhora está contribuindo para o INSS nesse momento, a senhora é segurada do INSS. Então, a senhora tem direito a todos os benefícios que são colocados à disposição dos segurados lá na lei de benefícios. Tem direito à aposentadoria, mas, para isso, a senhora não implementou os requisitos, que são 15 anos de contribuição, como eu acabei de falar. Mas, se a senhora está doente, se a senhora não pode trabalhar, a senhora teria direito a um auxílio-doença. Porque, para o auxílio-doença, a senhora já tem o número de contribuições necessárias. Então, o que a senhora pode fazer nesse momento é agendar uma perícia lá no INSS, dizendo que a senhora não tem condições de trabalhar. O INSS vai submetê-la a uma perícia médica. E, se a perícia concluir que a senhora realmente não tem condições de trabalhar, o INSS vai lhe conceder um benefício de auxílio-doença. E, mais, se a perícia médica constatar que a senhora não tem condições de trabalhar e nem condições de ser reabilitada para uma outra atividade, talvez a senhora tenha direito até mesmo a uma aposentadoria por invalidez. Mas, nesse momento, com o número de contribuições que a senhora tem, a senhora só tem direito a benefício por incapacidade. Ainda não tem direito a aposentadoria por idade, porque a senhora não atingiu ainda as 180 contribuições mensais. A próxima pergunta vem da cidade de Guaíba. É a dona Margarida. Ela diz que vai completar 60 anos e está pensando em solicitar aposentadoria. Faz 30 anos que contribuo para o INSS. Gostaria de planejar uma aposentadoria que me permitisse receber o máximo pago pelo INSS, sem fator previdenciário. Posso pedir agora ou devo esperar? É a dona Margarida. Dona Margarida, primeiro eu gostaria de fazer um cumprimento aqui à dona Margarida por pensar, por planejar, por buscar o que de melhor tem. Dona Margarida, primeiro, a senhora já tem uma idade que, somada ao seu tempo de contribuição, lhe permite uma aposentadoria hoje sem fator previdenciário. Então, hoje a senhora já pode se aposentar sem fator previdenciário. Eu não tenho condições de lhe dar uma resposta completa, de dizer se a senhora pode atingir o máximo que é pago pelo INSS ou não, porque eu não conheço a sua vida contributiva. Eu não sei sobre que valores a senhora contribuiu ao longo da sua vida. O ideal é que a senhora procure um profissional que milita na área do direito previdenciário e vá lá. Leve toda a sua documentação, porque este profissional poderá fazer um cálculo, poderá fazer uma simulação e lhe mostrar, olha, se a senhora se aposentar hoje, o valor da sua aposentadoria vai ser tanto. Se a senhora contribuir mais um ano no teto, por exemplo, o valor da sua aposentadoria vai ser outro. E aí a senhora poderá fazer um planejamento adequado e decidir pela melhor opção. Mas é assim, é necessário que se faça um cálculo para saber exatamente qual seria o valor da sua aposentadoria. Tem um telespectador que, para não ser identificado aqui, ele é aqui de Porto Alegre, e diz que durante 25 anos foi atleta profissional, com carteira assinada por um grande clube de Porto Alegre. Sempre foi descontada a contribuição para o INSS. Tenho 62 anos e gostaria de saber se posso pedir aposentadoria como atleta. Não, ainda não. O senhor poderia se aposentar com 35 anos de contribuição ou, por idade, se o senhor já tivesse 65 anos de idade. Como o senhor não tem 65 anos? Veja bem, o senhor já tem 25 anos de contribuição, então já tem o número de contribuições necessárias. Falta apenas atingir a idade mínima para se aposentar por idade, que é 65. Então, daqui a dois anos o senhor pode postular aposentadoria por idade. Aposentadoria por tempo de contribuição, esta acredito que não vale a pena, porque o senhor teria que chegar a 35 anos de contribuição. O único alerta que eu faço é o seguinte, faltam três anos para que o senhor atinja a idade necessária. Se o senhor não está contribuindo, o senhor está totalmente descoberto. Quando atingir a idade, terá direito, sim, a aposentadoria por idade. Agora, se de agora até os 65 anos acontecer qualquer coisa, se o senhor ficar doente, se o senhor ficar incapaz para o trabalho, o senhor não terá direito a nenhum benefício. Então, o meu conselho para o senhor, volte a contribuir. Volte a contribuir. Ainda que seja uma contribuição sob o salário mínimo. Aí, quando chegar aos 65, se nada acontecer, ótimo. O senhor se aposenta por idade. Se alguma coisa acontecer com o senhor antes de atingir os 65, o senhor terá direito a benefício por incapacidade. Atleta profissional não tem nenhum benefício. Não, a aposentadoria, não, não tem. A próxima pergunta vem da cidade de Charqueadas. Eu quero mandar um abraço lá para Charqueadas, uma cidade que eu gosto muito de visitar de vez em quando, porque é uma cidade próxima, tem lá os seus problemas, como todas as outras tem, mas eu gosto de Charqueadas. A dona Marcina mora lá e diz que o irmão dela tem 55 anos e 30 de contribuição. Não tem nenhum registro do período em que trabalhou na lavoura. Ela quer saber como computá-los para efeito de aposentadoria rural. Vamos lá. O tempo trabalhado no meio rural, desde que ele seja anterior ao ano de 91, ele pode ser computado para fins de aposentadoria sem qualquer indenização ao INSS. Então, via de regra, conta-se a partir dos 12 anos de idade. Por que eu falo via de regra? Porque agora, há poucos dias, nós tivemos uma importante decisão aqui no nosso Tribunal Regional Federal da Quarta Região, tratando do tema, mas eu não gostaria de me aprofundar nisso, porque ainda é uma decisão da qual cabe recurso por parte do INSS. Então, como regra, é possível computar o tempo rural a partir dos 12 anos de idade. A nossa telespectadora refere que o irmão já tem 30 anos de contribuição. Se contar o tempo rural a partir dos 12 anos de idade, muito provavelmente já terá mais de 5 anos, que é o que falta para ele atingir o tempo necessário para chegar aos 35, que é o tempo mínimo para a aposentadoria por tempo de serviço. tempo de contribuição. Então, como se pode comprovar? A gama de documentos é variada. Talões de produtor rural, escritura de terras, certidões de nascimentos, onde custa a qualificação do pai, enfim. Os documentos que estão em nome de qualquer dos membros da família podem ser utilizados como meio de prova. E aí, o tempo laborado no meio rural em regime de economia familiar, ou seja, aquele trabalho que é prestado no seio de uma família que efetivamente se dedica ao labor rural, que não tem a outra fonte de rendimentos, esse tempo pode ser aproveitado para fins de concessão de aposentadoria. No caso da pergunta, vale a pena dar uma olhada, porque talvez esteja aí o tempo faltante para implementar os requisitos para a aposentação. A mesma, o mesmo assunto, a pergunta que chega agora também, é da dona Clésia, eu acho que é Clésia de Cachoeirinha. Ela tem 54 anos e trabalhou na lavoura até os 21 anos. Ela paga o INSS como autônoma há 9 anos. Ela quer saber se ela pode se aposentar. Não, ainda não. Veja, a senhora paga o INSS há 9... Qual é a idade dela? Desculpa, ela refere... 54 anos. 54. Não, ainda não. A senhora precisa ter, no mínimo, 15 anos de contribuição. A senhora tem só 9, então faltam ainda 6 anos de efetivo pagamento. Bom, quando a senhora tiver, no mínimo, 15 anos de contribuição, aí sim a senhora pode utilizar aquele tempo de atividade rural, dos 12 aos 20 anos, para somar esse tempo e aí sim buscar a concessão de uma aposentadoria. Nós temos uma modalidade de aposentadoria, que é a chamada aposentadoria híbrida, que também ela é devida àquelas pessoas. É uma aposentadoria por idade, em que se admite a soma do tempo de contribuição com o tempo de trabalho rural. Mas, para falar melhor desse benefício, Machado, eu precisaria de um tempo maior e eu prometo ao senhor, à senhora que nos acompanha, que no próximo programa, na minha próxima participação, eu vou separar um espaço para a gente falar sobre aposentadoria híbrida, que é um benefício que está aí colocado à disposição dos segurados e que é muito importante, porque ele serve para aquelas pessoas que há muito tempo deixaram o meio rural e que ainda não atingiram o número de contribuições necessárias para uma aposentadoria urbana. Então, eu vou fazer, eu vou deixar combinado aqui com o doutor Luiz Gustavo, até uma oportunidade muito boa para dizer para vocês que o doutor Luiz Gustavo estará, na próxima semana, em vez de estar na sexta-feira aqui, ele estará na terça. Excepcionalmente, na terça-feira, nós teremos direito previdenciário e na sexta, o direito do trabalho. Então, vamos iniciar o programa falando em aposentadoria híbrida, na terça-feira que vem. Combinado. Pode ser? Combinado. Combinado. Eu tenho tempo para mais uma pergunta aqui, não está muito bom, bem rapidinho. Então, a dona, o senhor Ernesto, que é de Porto Alegre, desde os 18 anos trabalha como vigilante, trabalhei numa empresa durante 17 anos e hoje trabalho noutra faz 10 anos, sempre contribuindo normalmente para o INSS e fui informado que minha profissão permite pedir aposentadoria depois de um certo tempo de contribuição. Isso é verdade? Sim. Posso me aposentar? Vou ser rápido também. Sim, é verdade. O vigilante armado tem direito à aposentadoria especial depois de 25 anos de atividade. Então, o senhor já implementou as condições para se aposentar. Tá bom, chegamos ao final e chegamos apressados ao final do programa de hoje. Lembrando que vocês vão ficar com o Panorama e nós voltaremos segunda-feira para tratar de direito do consumidor e estará comigo o professor Cláudio Bonato. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, obrigado, doutor Luiz Gustavo. Eu agradeço. Bom final de semana e até segunda. Até lá.